Sem o amor de Deus você não é nada Roda, roda a estrada Está no mesmo lugar Ele é o caminho, a verdade, a vida Ele é a saída Nele eu posso confiar É bom, é bom, é bom, é bom pra mim É bom, é bom, é bom sim É bom, é bom, é bom pra mim É bom, é bom, é bom, é bom pra mim É bom, é bom, é bom sim É bom, é bom, é bom pra mim O sorobó de uma noite até durar Alegria ao sol raiar É só nele confiar Foi pra liberdade que libertou Ana também dançou Na presença do Senhor É bom, é bom, é bom, é bom pra mim É bom, é bom, é bom sim É bom, é bom, é bom pra mim É bom, é bom, é bom, é bom pra mim É bom, é bom, é bom sim É bom, é bom, é bom pra mim Moda boa!